Fala galera do canal Buller Games, beleza? E aí pessoal, tô trazendo aqui hoje mais um vídeo de Clash of Clans pra vocês E hoje galera, tem uma novidade Eu ganhei uma CV9, isso mesmo Eu ganhei uma CV9 de um amigo meu que parou de jogar E então, essa aqui é a conta pessoal Ele parou de jogar, como eu disse pra vocês e me passou a conta Então eu vou estar fazendo uma série no canal sobre essa vila O pan de uma CV9 Porque como vocês podem ver, falta bastante coisa aqui ainda pessoal Falta aqui as tropas, principalmente as tropas Faltam os muros, faltam os heróis Dispersor aéreo, o depósito de lixir negro Nas defesas aqui, faltam as defesas aéreas Torre arqueira, falta Então assim, falta bastante coisa Aqui Ele parou no nível 105 Na hora que eu entrei na conta pessoal, tava tudo cheio Os coletores, minas Inclusive tem muito arbusto aqui pra remover Vou estar removendo aqui agora com vocês E é isso aí pessoal É um CV9 Entendeu? Vou estar trazendo alguns vídeos Passando instruções pra vocês Mostrando a minha evolução O que que eu vou estar upando na vila Dicas de farm Atacando em guerra Beleza? E esse vídeo aqui vai ser mostrando alguns primeiros passos da conta O que vamos fazer primeiramente nesta conta Estou removendo aqui esses arbustos Porque aí é gema a mais pra gente Aí, olha o tanto de gema Estou com 863 Detalhe, já temos os 5 construtores Beleza? Então assim, vai facilitar bastante isso No up, né? Da vila Beleza, beleza Removendo aqui Removendo aqui Removendo aqui Olha o tanto de gema galera Que eu tô ganhando Remover isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Vamos ver quantas gemas nós vamos ganhar É um CV9 assim galera Tá razoável Né? Vamos estar Vamos deixar completamente full galera Como eu falo sempre pra vocês na live Não passem de CV Sem deixar tudo full Então aqui Eu vou maximizar essas tropas todas Vou tá maximizando esses muros até o nível 10 Certo? Então assim É o que eu sempre falo Maximize tudo Não passe de CV Sem o passo As construções As tropas E os muros Beleza galera? Isso aí Vamos Vamos aqui Vamos aqui Tirar isso aqui Tirar isso aqui Acho que a gente vai pra mil gemas Hein galera? Vamos ver Aqui não Mil não vai não Mil não vai não Não vai não Vai não Mas vai chegar perto Lembrando que a única coisa que eu vou gastar essas gemas aqui é pra acelerar quartel Como já tem os cinco construtores Nós vamos estar gastando as gemas apenas pra acelerar os quartéis Beleza galera? Então aqui Vamos aqui remover Remover Ficou faltando uns aqui que ficou pra trás Vamos remover aqui também Opa Abriu aqui Não tô conseguindo pegar ali Aquele ali Aí Beleza Isso aí pessoal Remover ali Então vamos lá Primeiro passo galera Primeiro passo Vamos mudar o nome da conta Isso mesmo pessoal Ó Só é possível trocar de nome de graça uma vez Então pense bem no novo nome Vamos colocar Representando o canal né pessoal Buller Games Ou Vamos ver Não Vamos pôr Buller É Tracinho Youtube Não Fica grande Ó galera Buller IT Ó IT YT Galera Que que vocês acham? Ficou maneiro né? Buller YT De Youtube Beleza pessoal? É Vai ser assim mesmo galera Acho que ficou legal Vai ficar assim mesmo É Buller YT De Youtube Representando o canal Confirmar Lembrando que eu tô alterando aqui de graça Viu Porque o nome dessa conta nunca foi alterado Beleza galera? É isso aí Digite confirmar Ah digitei Tem que ser minúsculo? O que que é estranho aqui? É estranho aqui Confirmar Uai galera Não tá dando certo Por que 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 não tá dando certo Pessoal? Porque não está dando certo Galera Porque Porque Ó Confirmar Aí Ah Dificuldade Buller YT Lembrando pessoal Vou estar entrando aqui no clã Essa conta eu vou estar deixando ela no clã né? Essa continha CV9 Pra ajudar na administração do clã Né? Aqui o clã como vocês podem ver É Social Verclã Eu tirei todo mundo Vou estar abrindo o clã de novo Colocando novos membros Que eu fiz uma guerra com alguns membros E agora eu vou fazer outra com outros membros Pra ter Pra dar a chance de todo mundo participar né galera? Tem que ser assim Beleza? Aqui o nosso novo nome Bowler YT É Já já vou estar colocando Porque eu tenho que ir lá na minha outra conta Abrir o clã Porque o clã está fechado né pessoal? Então aqui Será que dá pra gente upar alguma construção? Vamos colocar aqui pessoal Esse depósito Não Vamos fazer um ataque Vamos procurar uma vila aqui com vocês Vamos fazer uma Olha De primeira galera Nossa galera O farm tá bom hein? Galera do céu Que isso O problema aqui pessoal É que Vamos fazer Eu queria estar de barba arqueira aqui Porque Com essas tropas aqui Eu vou ter que Vou ter que entrar pra dar PT né? E eu não sei se vai dar PT isso aqui Não sei Eu não sei se vai dar PT galera Essas tropas aqui Se bem que essa vila tá abandonada né pessoal? Então sim Vamos ver Vamos tentar aqui Eu não sei atacar de CV9 mais galera Meu Deus do céu Quer ver eu ficar sem esses recursos? Tá sem feitiço de salto aqui Eu nem vi pessoal Vamos vamos tropas Vamos Passa aqui Passa aqui Se eu tivesse barba arqueira aqui Eu só ia pegando Olha lá Tá tudo de fora Tudo, tudo, tudo de fora Vamos usar uma aceleraçãozinha ali né? Nossa Tem muito tempo pessoal Que é um ataque de CV9 Meu Deus do céu Vamos usar mais uma cura aqui Pra curar essas tropas Né? Vamos limpar Vamos limpar Acompanhando com os magos aqui por fora Eu acho que a gente vai conseguir roubar tudo Tomara Olha aí As tropas vão dar a volta Vão estar pegando Os coletores de minas né? Que é o que a gente quer nesse ataque A rainha e o rei Eles estão 10, 9 Estão bem fracos ainda Vou jogar eles no nível Ai meu Deus do céu Essa torre do mar vai acabar comigo agora Vai, vai, vai Pega esses dois aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acho que a gente vai conseguir hein pessoal Galera O farm tá bom hein Porque a minha outra conta Pessoal Está lá na Liga Lendária Então assim Eu não Tem tempo que eu não farm aqui embaixo Nossa Tem um depósito ali de Elixir Negro Hein galera Será que vai dar pra pegar? Será que vai dar pra pegar? Tem um depósito ali de Elixir Negro Então assim Eu nem sei como que tá o farm aqui embaixo Mas pelo que eu vejo Os inscritos É Os replays que eles me mandam Mandam O farm tá perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Eu só queria aquela broca ali Vai Marco Vai Nossa senhora Será que essa P.E.K.A. Pega essa broca lá galera Eu acho que ela tá com pouca vida Vamos ver Ah não, tá com pouca vida galera Ficou faltando só um 450 de Elixir Negro Não vai fazer tanta diferença Pessoal Bom ataque hein Pra começar Primeiros passos aqui na CV9 Show de bola hein galera Acho que dá pra colocar alguma coisa aqui pessoal Vamos ver Dá pra colocar esse depósito de Elixir Negro Vou estar colocando ele agora Porque é muito importante que Que eu tenha ele no nível máximo Pra tá enchendo sem parar né galera O parque e os heróis O que que ele tem aqui de itens mágicos Eu nem olhei galera Deixa eu achar o castelo do clã Eu tenho que tá mudando esse layout também né pessoal Ah não, só tem uma poçãozinha ali De aceleração Eu tenho que tá mudando esse layout também Vou ver se eu copio de algum inscrito Que é CV9 também Copiar um layout de alguém Vamos ver se tem alguma coisa nova Pra pôr aqui Que ele não colocou Vamos ver Vamos ver Não, não Beleza É isso aí pessoal Tá tudo certo aqui Vamos estar ocupando essa vila Deixa eu ver aqui Dá pra colocar um dispersor aéreo Mas eu não vou estar colocando dispersor aéreo agora Tá pessoal Eu vou juntar aqui mais recurso E Vou colocar Vou estar colocando aqui as defesas Colocando os muros Principalmente esses muros Nível 8 Que tá a paia Tem que fechar pros nível 9 Pra ficar top de linha Então pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Trazendo aqui os primeiros passos Alterando o nome aqui com vocês Fiz um ataquezinho ao vivo aqui no vídeo Peguei as gemas É isso galera Então eu vou estar trazendo o up dessa vila aqui pra vocês Passando dica De farm Ataques em guerra Entendeu? O que upar primeiro Né? No CV9 E lembrando sempre Upar tudo pessoal Tudo, tudo, tudo Principalmente no CV9 Não passar pro CV10 Sem antes maximizar tudo Beleza pessoal? Essa foi a dica de hoje E vamos lá pessoal Uma nova série no canal Espero que vocês gostem Beleza? E tamo junto Não se esqueçam do like no vídeo Pra dar aquela força no nosso canal Estamos aí hoje com 846 inscritos Nossa meta é mil inscritos Né galera? Em duas semanas Nós chegamos nessa marca Dos 800 Então assim O canal está indo muito bem Graças a vocês Graças a Deus Está indo muito bem E que continue assim Né pessoal? Vou estar trazendo os vídeos aqui pra vocês Espero que vocês gostem Beleza? Então Tamo junto Obrigado Um abraço E fui! Tchau 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 Tchau